Com a homologação do concurso do Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saai de Piuí, na última sexta-feira, dia 9 de fevereiro, a lista dos candidatos aprovados deverá ser publicada ainda hoje. A partir dessa publicação, a autarquia já começa a convocar os aprovados para preencher as 39 vagas disponíveis para todos os cargos contemplados. Essa convocação já começa a partir do momento que ela for publicada. Nós fazemos a publicação da lista dos candidatos que passaram e eles têm até 30 dias para começarem a trabalhar, podendo ser prorrogado para 60 dias, mais 30 dias. E no caso de alguém, por exemplo, que esteja trabalhando, que precise cumprir um aviso prévio, alguma coisa nesse tipo, tem alguma dificuldade de iniciar nesses 30 dias, nesses primeiros 30 dias, ele pode solicitar ao Saai a prorrogação para mais 30 dias. Então, eu acredito que aí, vamos colocar em 60 dias, todas essas pessoas que passaram no concurso já estarão trabalhando. Certo. E a convocação será para todas as áreas que foram contempladas no concurso? Todas as áreas. Nós temos que fazer a convocação de todos ao mesmo tempo. Isso causa um certo transtorno, no caso, para nós aqui, por exemplo, porque vão ser áreas que foram substituídas quase todos os funcionários. Por exemplo, é o caso que nós estávamos comentando da estação de tratamento de esgoto. Lá dos antigos operadores de ética, passou, de quatro operadores, passou só um. A primeira etapa do concurso, que foi a aplicação das provas objetivas e avaliação de títulos, aconteceu em dezembro de 2023. Já a segunda fase, composta por exame prático e teste de aptidão física, foi em janeiro deste ano. Serão preenchidas vagas para os cargos de agente administrativo, ajudante administrativo, auxiliar de serviços gerais, bombeiro hidráulico, contador, encanador, engenheiro civil, fiscal, jardineiro, operador de bombas, operador de estação de tratamento de água e de tratamento de esgoto, além de operador de máquinas, técnico químico e vigia. As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais, com a remuneração variando de R$ 1.333,00 a R$ 6.405,00 por mês. A validade do concurso é de dois anos. O diretor do SAI, Eduardo de Assis, explicou que os candidatos aprovados, que tiverem alguma dúvida, poderão entrar em contato. Nós estamos aqui à disposição para isso. E até mesmo o próprio edital, ele já tem todo o passo a passo que o candidato tem que fazer e os documentos que ele tem que apresentar aqui na sede do SAI, no momento que ele for fazer a apresentação dele. Mas nós estamos aqui, qualquer orientação de que algum candidato seja necessário, nós estamos aqui à disposição para isso. Eduardo desejou sorte e deu as boas-vindas a todos os novos funcionários do SAI. Eu espero também, Paulo, com certeza, que todos que estejam vindo agora, que venham, obviamente, contribuir com toda a história do SAI. Porque o SAI hoje é um órgão na autarquia da prefeitura que tem toda uma história de sucesso. E, obviamente, nós queremos que essas pessoas venham contribuindo mais ainda para que o serviço do SAI melhore a cada dia mais para o cidadão piuiense.